E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rivas Flow HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, Rivas Flow HD, bora lá reagir às batalhas, porra, 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 porra. Mano, eu não tinha super sorte, mas se eu tivesse eu era dono do cassino, e você joga o do bicho, se é que joga bosta, joga dinheiro no lixo, é, na verdade não, porque eu percebi que nada que vocês fazem é um capricho, eu caprichei em cada elevado em Guarulhos, faz 4 anos, né mano, é, quando ele fazia barulho, e o Breno gritando e decorando, é, o JP rimando, tipo eu aprendendo e eles ensinando, eles falaram de voo, chamaram essa dupla, de que que cê tá falando? Mano, eu não sei, mas eu nem fui no surpreso, ele te ensinou, e eu te ensinei, é a dupla leve contra a dupla peso, percebi que o tá apagado, mas aqui esse fósforo tá aceso, está fudido, eu sou o quilos mortais, mas sua levada acima do peso, Uou, 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 uou Cê tá enfeitando a nova aposta do ano! Cê tá entendendo? Implonização! Eu dou um pau! É nesses dois custão! Vou mostrar pra você que tem a nova geração! É o confronto de nova geração e de antiga Só que sabe por que nessa você tá panguando? Muito engraçado você fala de cassino O pote do JP hoje é eu que tô caçando! Oponentes bons chegamos na final Tô ligado já escutem seus sons Sei que nem sempre é tudo igual Os moleque tem potencial Mas eu não vim pra elogiar nem passar pano Tá ligado é final e por isso mesmo mano Os fico amassando A final é final então a gente faz no instrumental Dessa vez não vai ter calapante Por que hoje mano é 4 Rugal Não sou ciclera mas tá bacana Eu não faço flip sem skate Eu só vim rimar nessa semana E despede a rima pra cacete Quem não teve o console em casa Jogou a ficha pela rua Sabe como que é ter habilidade Sabe que o jogo também não é só seu Por isso mesmo no fim do resumo Não adianta nada a verdade é nu e crua Se você conta só com a habilidade que é sua O oponente te fudeu O oponente te fudeu Sem console nós perdeu Por que nessa porra mano não tem que dar esse Nessa porra quem dá eu Só que eu jogo console e eu jogo PC No fim das contas é assim Pois o PC é igual meu freestyle Ele pode travar mas não vive sem mim Demorou mais vocês tomarem um pau Cê não entendeu? Ele é o Joy Aqui tem que ter só um Rugal Por que sabe por que cê apanha? Por que o Prado aqui ta na linha Cê acebe, cê arremete o pra ruga Só que o Prado quebra sua espinha Cê fez? Enquanto eu batia no Bredos eu vi você Como o Jon Joni sentando e assistindo A luta do Kabib lá no UFC Por isso eu vou te bater Por isso agora eu vou te falar Já que você gostou de me bater Chegou a sua hora de apanhar Com certeza Você já cansa de ataque Até porque os muleque não sabe jogar Entrei no jogo de hack E agora acabei com você meu parceiro E agora cê tomou no cu Cê não viu nem o Rugal nem o Joy Cê só viu tela azul Tela vermelha por isso que eu deixo aqui pra depois É a tela azul e a tela vermelha é ali É um PC você é, é um Play 2 Eu não to de brincadeira Nunca que eu vou matar PC Só que eu já matei o tal PC Siqueira Calma ta em choque O mic tem que ficar é na sua mão A sua hora sabe o que cê fala Agora não vale cê falar que não Por que todo mundo viu meu parceiro Cê acha que cê ima bem? Ele fala sobre ajudar Só fala isso quando cê ajuda alguém Então to te ajudando Só te deixa ser uma dessas rimas lixas Falando Tá ligado? Você nem me conhece Abraça o papo dos outros É a prova que só causa estresse Não causa estresse meu parceiro Nós já vencem esse pagano Minhas rimas é tudo lixa Por isso que ela ta te encerrando Tirimono Esse muleque só quer ibope Quando cê ajuda alguém de coração mesmo Cê não precisa postar stories E quem disse quem eu posto mano? Isso que é foda né? 2, 1 e lá Então vocês me explicam como vou ajudar Se não ajuda ta errado e ta errado se forçar Então faz o seguinte Aqui sem veneno E quem te reclama arrombado ajuda você mesmo Ó Esse pensamento que geral deve pensar Meu parceiro Geral também podia ta no seu lugar Se não ajuda ta errado Ta errado se forçar A única coisa que não ta errado O arrombado é se só ajudar E é isso que eu to fazendo mano E mesmo dando certo Você ta me julgando Então vai se foda você e que pensar assim A bondade vai vencer o mal não chega ao fim É porque você é um moleque que não passa de ser um cara arrombado Meu parceiro nunca vi um time de negrão Mesmo quando eu to errado eu to certo E mesmo quando você ta certo Você ainda ta errado Porque não adianta nada Você não passa de um playboy mimado A want zij Ai pensa bem 3,2,1 e ninguém Playboy não é dinheiro é atitude Fechou? Eu te chamei de humanos e você recusou então vai se foder pra mim você é o escroto Playboy pra mim é que isso fica tirando os outros Pode bater agora que está que eu compensa Você falou que nós ia correr E volta em volta você correu na seletiva de imprensa Nós não vamos correr não Mas calma que eu te mato que eu tô na improvisação Se eu fosse correr, eu tô tranquilão Branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão Isso é verdade Eu tô rimando hoje a cara da comunidade O Yubi pra mim é um playboy Cê topou com o Mr. M, tá ligado, é um anti-herói E agora você tá correndo Playboy, cê não atacou, por que tá correndo? E aí, eu mostro que você é consequente Agora me chama de batia na minha frente Tá com cara de bunda agora? Esses MC, eles só decoram Deixa eu te dizer, vou te bater Cê fecharam com mano errada e cê vão se fuder Se fuder aqui no Brasil Cê maldade faz isso no MT de trio E cê maldade eu faço rap aqui na linha É tchau para os playboy que nós é o trio da família Blá, 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 não entendi o fim Ataque pro melhor, só atacaram o Yubi Por isso, e agora cê vai se fuder Se xinquei eu sou batia, você vai fazer o quê? Tem mais, tem mais Três, dois, um Sou do Tik Tok, eu não entendi Eu acho que ele nem é MC Esse cara nem devia estar aqui Desenrola, bate e mata os MC Esse que é o esboço, sabe? Que eu não tô no fundo do poço Eles rimam mal e foi só o esboço Tik Tok não, porque é o coxa no pescoço A gente tá na norte Excesso de punch contra o excesso de suporte Pedro Drink tá mó pra ver se aça forte É que deu errado a cirurgia de simbose Ele atacou, mas pagou de cuzão Falou que é racista, mudou pro meu irmão Não, você é vacilão, digo que não Fogo nos racistas e adversários sem educação Faz barulho, batalha da norte Um, dois, três, dois, um Você sabe bem, hoje eu vou além Até porque na batalha eu te mato Hoje você bote Na verdade ele até falou Do casal de Tik Tok Te bater hoje vai ser um corte Então você sabe bem Falei de Homem-Aranha E falei de te taca na parede Onde você tá fodida Eu vou te matar na voz do doente verde Onde você tá fodida Eu me senti pelo fato de que você não vai bom Quando você tromba comigo E faz R.A.P Na voz do Abdala Mas você tomou no cu Hoje você vai trombar Para a mina ali lá do sul Por isso mesmo Que você é um idiota Eu paro doente verde Não mata eu boto na bota Não bota na bota Mas sabe, parça Que hoje você é idiota Na verdade você não bota na bota Porque eu chego rima Hoje você não bota Rima onde é que você Mas aqui não é Tá um tricube Muito menos o YouTube E é por isso que agora Eu mato na improvisação Aqui você se ilude Porque tá na sua lada Bota hoje E o Lino para na toma da mão Eita porra Mas tá tranquilo que eu Vou continuar Não sei se é pra cortar Eu não sei o que é pra fazer Eu sei que o Lino Depois dessa batalha Ele vai calar Só que você sabe bem Que hoje eu vou chegando Sua derrota hoje desse amargo É que eu lembrei do dia Que eu saí de casa Então pode me chamar Luciano César de Camargo Tá entendendo que eu chego Por isso mano Hoje eu faço meu papel Na verdade você tá na sola da bota Só que eu curto funk Então é Mr. Daniel Não é Mr. Daniel Na verdade tá pangando Eu também saí de casa Quando eu tinha 15 anos Mas hoje é a batalha da norte Eu tô sozinha Minha mãe me disse Ô filha, traz a folhinha Então calma se é sequela Traz a folhinha Infelizmente não orgulhou ela Aê Vou chegando Sabe que essa é a casinha Realmente essa folhinha é minha Essa folhinha é sua E ela é da norte Mas eu provo que aqui na batalha Você tá sem corte É por isso mesmo Eu tenho diretriz Antes de falar dos títulos Faz metade do que eu fiz Mas hoje nessa levada Eu te mostro a improvisação Moleque você prestar atenção Que agora você parou no caixão Realmente no meu quarto Vai ter uma nova decoração De rainha do Tioala Da terra da nova geração Vem, vem, vem Três, dois, um Viva! Só que na verdade, mano Você tá ligado Que eu já tô nessa parada Veio falando até de rainha Do Tioala Falei que era decorada É a rainha aqui do Tioala Eu faço aquela improvisação Só que hoje na batalha Você apoia pro ainda Proxima geração Vem, vem, vem Três, dois, um Viva! Ainda nova geração? Zero, meu mano Você só conta a vantagem Oi, oi Pra você ser raldinha Tem que respeitar Antes da linhagem Você é o rei Mas me deixa com sono Pra você ser rei Antes tem que mecir a meu tono Aaaaar O, 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 o Só que na verdade, mano Você tá ligado Que agora sabe eu tô como Só que na verdade, mano Eu fazendo a batalha Eu não ganho até tira seu tono Você é raia Do Tioala Só que na verdade Unicórracia trote Falei ia do Tioala Eu prefiro uma raiada dentro Só começa com isso Essa daí é sua rima Com 12 anos de idade já tá aprendendo a comparar as mina É isso Eu sou a Levinsky, a Azuisky e a Zimbeó É o clube da Zunz Que nós tiramos uma só Vem, 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 vem Só que na batalha, mano, você tá ligado que na minha frente é que cê não feija Porque só que na verdade o Nicolás bate pique ou ninja Só que na verdade, mano, a sua rima aqui era ridícula Juntam a Levinsky e a Maria Que nunca um, Nicolás Corazão, corazão, corazão Rimas em 3, 2, 1 Rimas em 3, 2, 1 Só que você tá ligado que nessa massinha agora, antes do menino Ela tá citando um chamuel Só pra ganhar a batalha, cê tá no meu Eu sei que você veio de quadrilhos, eu sei que você manda um flow que é radical Mas quando eu trofei no bicho, tranquilão, você entendeu que pra mim você é o toca Eu acho que esse cara fica conversando Tá pedindo ajuda do amigo que não tem rima na boca E você, se tivesse, não ia travar Então calma, eu vou botar no seu lugar Sem maldade Não frio Eu tava conversando, repete, não entendi Aê, rima feia Que você tentou mandar aqui para a plateia Lembra lá da estudante, sou seu vacilão Aqui tá mais quente que o próprio caldeirão Eu tava conversando, mano eu mato no peito Conversando enquanto fala é falta de respeito Mas tá tudo bem, falo pra você Você respeito é pra quem tem se fuder E você, não tá tendo Por esse motivo cê não tá desenvolvendo Aí topê, vai se fuder Fogo e gelo, então vim derreter você Ele quer me derreter, mas pra mim cê é um cuzão Calma, pera lá que eu faço articulação Cê pode derreter, ô seu babaca Mas cê sabe que eu sou quente como eu nunca te pulava Tipo lava, só que pra sua casa você vai lá E o Brennus vai rimando agora, sabe mano? Eu vou impactar, você é lava menos um Brennus é magma Você é magma, você é horrível Cê sabe que eu faço freestyle e aumento o nível Até porque você não é magma nenhum Malandro bumbum Tem que tá acontecendo com um MC demente Que tá cagando na minha frente Sem maldade, cerebelo ou paco Da próxima vez eu acerto um golpe mais fraco Eita Aê Os MC que não tem flow, reclama do meu Hum, quando acerta a flowzada Certeza que cê se fudeu Esse daqui não rima Só que me desmerecer Eu me destaquei pelo Detroit E esse arrombado aqui pelo quê? Parro blindado, fuso pio alto Eu me destaco, ô seu arrombado Eu não me destaco, pelo amor de Deus Olha esse frustrado Nós não se destaca Eles querem falar que nosso trio não é forte Campeão nacional e maior campeão da nossa O maior campeão falou até de fuzil Aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu Pro alto, sabe o que eu quero? Se eu vacilou, não é um fuzil pro alto O artista levanta a mão O artista levanta a mão, isso é incrível Só que o que eu queria mesmo do seu trio É que vocês abaixassem o ego e aumentassem o nível Por isso que infelizmente eu só é sujeito homem Eu falo que é metaforicamente um fuzil Pra cima só o microfone O império contra-ataca O maior campeão e o maior vira casaca Cê não era da Zil E mano, pelo povo Bota a peita do boca pra eu te espancar de novo Não vou botar do boca não Senão o Corinthians vai voltar Vou voltar há cinco anos pra ter que te carregar Aê, JP, fala sério, ô meu mano Relaxa que eu já levo na BD há sete anos Mas ela ainda nem chegou Então nessa rima cê se precipitou Você tomou no cu Casimas que não cabem Meu iPhone é branco O resto cês já sabem Ai, caralho Esses comédia na minha frente Pelo jeito ele só ramelou Quer se pagar a BD há cinco anos Foi meu parceiro que te carregou Bitch, conta o dinheiro pro dinheiro Traz o melhor de Guarulhos Pode trazer o Barreto Bitch, pra mim esse cara é sem visão De preta não é o poço, a rainha do caldeirão É que você sabe que a mente é esperta Usa a camisa do boca pra combinar com a boca aberta Pra mandar rima, por isso que vocês são arrombado Você é a rainha? Ele falou do pau dele Não respeitou do seu lado Por isso que agora eu falo, mano Veste o gigante perfeito e tá um Já que seu pau é preto e grande Dobra ele pra trás enfiando seu pu Pra mim isso é recalque Você me carregou na cinco Quem ganhou do crauque? Quem não perdeu o round? Então toma essa resposta Esse ano eu carrego o seu nacional na minha trota Hoje o nacional Calma, calma, calma Agora vocês tão me ouvindo? Nacional eu já ganhei Ele tava me assistindo Aí ele fica brabo e emocionadão Eu não sou o seu rival Eu sou a sua inspiração Fechou! Que é o irmão fiel E o juda tá atrás de vocês O quarteto pra mim não é nada Ele não tem uma disciplina Esse aqui deve ser o estrelinha Esse é muita marra, pouca rima Vai apanhar maluco no ventre Tá ligado que agora aconselho Vai conhecer a porta do inferno Só por tá com seu traje vermelho Que no final das contas, parceiro Faço rima com a minha esperança Você é vermelho e eu sou o roxo Só quero a bonanza e a perseverança Falou que isso é dread vermelho Mas sabe, não perca a esperança Você é uma criança Isso daqui não é dread, é trans Mas mesmo assim tem o mesmo poder É por isso que agora você corre Nunca escutou o JP Se eu sou das transas Meu adversário morre Sem maldade Sabe que eu faço freestyle bonito É por isso que hoje você apanha Você apanha o menor lírico Ele falou que o quarteto não é nada Eu tô junto com a minha gang Não é nada pra você Que o sucesso deles é meu sucesso também É, o seu sucesso aqui também Você é nasteca Seu sucesso ele é tão visível Igual as transas do rei careca Se soltar suas transas você morre No freestyle eu já abstive Se eu soltar meu flow ideologia O rap não morre Hoje ele vive Hoje ele vive Realmente Mas eu tomo a cena de assalto Se o hip hop tá vivendo É que nóis tá em cima do palco O meu sucesso você não vê Mas cê sabe que eu sou MC Todos os anos cantando com a alma Ele não é pra ver Ele é pra sentir Seu sucesso não é pra ver É pra sentir E quantas vezes eu senti E muitos não veram isso aqui Porque o freestyle é bravo parceiro Olha o fardo que te carrega Muitos podem olhar seu sucesso Só que poucos enxergam Só que poucos enxergam Realmente Mas pra mim faltou informação Se eles não tão enxergando o meu sucesso É que falta visão Então vamos fazer assim É por isso que eu ponto nego Eu não preciso de ego Meu sucesso não é pra quem é cego O sucesso nunca sai da sua boca E no freestyle eu já te ensinei Nessa terra de flow quem é cego Aprendi quem tem um olho é rei Meu sucesso eles nunca viram Mesmo assim continuei sem MC Porque eu sou igual MC Dá o glória e os retornos De quem sempre esteve aqui Mano Sem maldade essa é a parada O retorno de quem sempre esteve aqui Só que nunca fez nada Sem maldade eu desespero Agora você pode falar dessa porra aqui Só que foi um 4 a 0 Você se fudeu Faça o meu verso Eu tô junto com Faça o meu verso Eu tô junto com o teu O MC pega só pra mim seu lado Fica se mal e não entendeu Compreendeu Que você é falso Todo o espaço Não entendeu Mano é a primeira vez que eu Tô vendo o MC Que é menor que eu Uou Só que ele é metade da sua metade Eu tô falando Mano é de tamanho Eu não comparo pela qualidade Eu não comparo pela atividade Independente que eu sou sem feio Esse daqui é o Fânia do Neo Me desculpa Mas já te matei Eu matei também Quando eu faço bem Pode dizer Eu tô de parabéns também Sabe que eu trai Mano é rapido Então vem que tem Tá vendo Amigo Você é barba ovo Tá vendo como eu Escate no beat Tenta fazer Você estava de novo Deixa eu ver Calma aí Fiz O cara tenta fazer As rimas que eu faço Que aí eu demonto Que cê é capaz Cusão Da onde eu venho Com meu desempenho Você não é um tênis E amarra o cadarço Fica pra baixo Ah, da hora legal Você é bom Tem caça no beat Vai bonitinho Junto com seu irmão Se fuder lá na parro Dá RC1 Fecha o week Tamanho não é documento Por isso a gente tem que aflige Hoje eu mudo a porrada O ditado O que vem de baixo O mano te atinge Eu sou o freguês do Neo Essa rima não foi rara Tem um irmão Mano Que te carrega Arrombado Toma vergonha na cara Os cara fala Sobre ser freguês de alguém Que chega e rima bem Você parceiro Quando você vai fazer Alguém de refém Seu refém Ou seu freguês é quem Fala pra nós Você não rima bem Tira sua lupa Sua rima procura Porque o boquiri aqui Não tem Eu faço daqui hoje O meu aconchego Vai chegar aqui nessa batalha Não dá falha Matar o Big Magro E o Super Negro Vai saber que eu vou na fé Por isso mano A fé de Jessé Hoje daqui Esse sai branco E esse sai mais magro Do que ainda é Tá ligado o que eu já faço Rima que é louco E agora cê é besta Até porque você veio de Jordan Meu sonho era enterrar numa cesta Tá ligado o que eu já mato dois Rima que é louco Eu não deixo depois Tá ligado o que eu só faço O básico Conta no rima Igual feijão com arroz Conta no rima igual feijão com arroz O parceiro puxou o papo de basquete Mas quando eu tô nesse mar Que cê sabe né mano Que eu vim aqui pra fazer rap No basquete você sabe né mano Que agora nesse instrumental Lá não pode pisar Na linha na batalha Eu piso na sua espinha dorsal Tá ligado o que até de basquete Só que nós nunca aqui já ficou na média Até porque pra mim você é pateta E sinceramente fica na rédea Até porque o papel de basquete Você não esquece pra mim é um comédia É porque os cara que é os James Desconhecido que eles lembram nas médias Boa noite Então você tá ligado que agora Eu já venho te matando ato nesse limite Só pra você pegar sua visão Você que nunca sobressai Você pode ser Stano Eli Em todo esse filme você nunca sai Pegue a sua visão Por isso que eu mato você Eu falando do Zulu E agora depois dessa rima Meu parceiro é um super negro Que você tomou no cu Então pegue a sua visão cruel Você vem de vermelho e não é que a gangue Vou torcer você tanto Vai parecer uma laranja Só que só vai virar sangue Seu sonho é enterrar numa cesta Mano você vai morrer logo frustrado Porque hoje simplesmente eu mato Vocês vão ser enterrado Mas no sábado Uma noite pra você ser velado Mas uma punch pra você estar batido Mano nunca vai ser desapercebido Quando eu chego você fica ao estrago Estrago de verdade na sua cabeça Então não desmereça Não venha de sorriso Porque senão eu arranco ele nessa cesta Só pra você pegar sua visão Agora eu já fecho na pista Então vai ser o super negro Cardiologista e é da super dentista Aê barulho pro primeiro rock Eu sou bom É um tiro de canhão E outro vai na sua mão Cusão é o pescoço Ou você escolhe Você não sabe o que fazer Quando tá na frente de um revólver Mas eu não sou o resolve Da sua situação Eu sou a prova e a questão Eu sou tipo um erro de eleição Onde você não sabe por que Mas eu sou o futuro da nação Eu faço você ficar no chão E não há sete palmos Cara eu vou rezar sete salmos Pra descer o livro sua alma Tipo o Lázaro Eu não vi tipo um Tátaro Eu não esqueço minha rima Eu faço um freestyle E tu aqui fica livre Eu não esqueço os detalhes É que eu sou Tyler the Creator Todo sentimento é puro Quando você sabe o que vale É, mas eu sei o que vale O que é que equivale Quando eu rima em cada detalhe O que é que adianta ser Tyler the Creator Se faltou você ser o creator do freestyle Sabe o que eu faço mano Sou insano Eu vou provando essa rima É minha disciplina Porque isso dá que tá dentro do meu plano Pra ver que as vezes eu tô embaixo Mas tô em cima Tipo assim o meio termo mano Não existe Você falou até de arma Então não persiste Porque mano Você não é o gladiador Mas em tirar o meu pote Mano Você insiste Então você pode vir tentar Eu vim argumentar Só que sua vida tá por um fio Eles falaram que iam me matar Mas joguei a roleta russa com o tambor vazio Mata esse cara no drill Isso é tiro de fuzil Minha função Aqui na improvisação Eu não sei se você ouviu Mas eu não sei se eu vou matar Ou se eu tô aqui pra ressuscitar Eu não sei se vai me ouvir Eu não sei se você vai me louvar Mas minha função não é fazer você crer em coisas que você não quer crer Minha função não é fazer ver Coisas que você não quer mais ver A minha função é fazer meu ataque Isso não depende de você A diferença é quando eu sei se na sua mente Você quer ganhar ou perder Não quero cumprir a minha função Que é fazer rima de improvisação Ou consequentemente a função do meu trabalho é deixar sua mente no chão Pois consequências são a consequência do meu trabalho Entendeu irmão? Agora você tem fatos de voz Então deposite seu coração Nada com nada com nada Pensando que esse nada vira tudo Eu trouxe uma merda com merda com merda Pensando que nessa mente vira tudo Mas que dados são dados E os dados que foram ao lado Só viraram álcool Mas eu trouxe uma rima sozinha E virou um tumulto E a mente de todo mundo Que tá achando que o Jota tá tendo até um freio Mas não porque eu não tiro o pé da embreagem Eu só parto no meio No meio de todo mundo Como uma moto Eu tô razando o trânsito Transitando na sua mente Se você não conhece essa lei do avanço Olha no meu olho Quando eu tô rimando Porque você olha só pra baixo Você não é o cara da alma Eu também sou Então é sem esculacho Você só disse sobre função Minha função mano É tá na rua Você é lateral Eu é o primeiro volante Minha função É cobrir a sua Esse beat gruda Me lembra Mel Já deu pra perceber Que você tá de chapéu Já tá tranquilo Você sabe que isso é normal Hoje é niquilo É chapéuzinho E nem sou lobo mau Meu riso O lobo passa mal Aqui mano Eu te dou um rodo Sabe Que contra você Eu não me voto Quem espera Ou que não se arrependa Quando o cante Tá no mic É a hora que arrebenta Quem nasceu exa Não vai morrer penta Você é monstrão Então vai Refeita Quero ver Demorou Três Dois Um Irmão Aê malandro Espero que cê me entenda Vivemos de um país Que é de baixa renda Nessa catástrofe Nem precisa por legenda Que o lobo mau da história Ainda é o ministro da fazenda Cê tá entendendo Quem vai seguir na correria Até porque por nós Tudo é sem patifaria Eu sei como funciona O método de hierarquia E eu não vim pra gradar boy Nem pagar pra burguesia Cê tá entendendo Eu vim fazer o meu rap Da outra perspectiva Para novos moleque Até porque você falou De penta E até de peitar Mas aí no time que eu jogo Eu não vou te convocar Até porque parceiro Você tá perdido Tá fudido O tempo passou E seus ossos Ficaram contundidos Vamos que vamos Vamos que vamos Aê lindo Sei que ainda Você é um menino Que colou na batalha E sua zima Tá fluindo Eu tô ciente Que a cultura Você ama Mas império de isopor Cai na segunda semana Então construa essa parada Cê tá entendendo Cê tem muita lenha Na sua caminhada É bom que cê Vai deixando o like E se inscrevendo no canal Rapaziada Deixa o like Você vai ser finalizado E hoje malandré Que cê é hospitalizado Hospitalizado Mãe calma Tá inibida Tô hospitalizado Pra batalha Eu trago vida Valor de isopor Eu só mando papo reto Isopor é o caralho Que meu reino É de concreto Então Cê sabe mano Que agora Eu já faço meu free Cê não é substituto Beleza Tá banal Só que eu cheguei agora E já sou o titular Mas calma Que eu te mostro Que hoje você tomou um pau Porque o reserva Tá no banco Cê não nasceu Pra jogar Então calma Que agora eu vou droppando Nesse beat Cê sabe mano Que o verso Cê põe no refit Até porque hoje Aqui mano Eu tô na ação Primeiramente Satisfação Te levo como inspiração Mas cê calma Que hoje é que o verso É perfeito Inspiração ou não Essa porra é minha vida E eu vim aqui Pra te bater do mesmo jeito Não venha fazendo Vezinho com papel de otário Cê gosta de se fazer O suficiente Parceiro Se faz necessário Cê já sabe Como que é da vida Porque agora Todos os versos são fútil Cê já sabe Qual a minha utilidade É matar MC Que se faz de inútil Então mostre só Utilidade Eu cansei da mentira Por isso eu quero a verdade Tô tentando salvar Toda vida Tô tentando salvar Toda cidade Porque você se fez necessário O Barreto O Barreto se fez necessidade Cê quer a verdade Meu parceiro Ela é bem mais que uma Mentira Tá em todo canto da cidade A verdade é só uma Vai lá trazer a rumba Se o beat não bate tranquilo E como não grava Eu não moro Mas sabe vai ser Quando eu faço O réper Eu vim do gueto Eu vim do gueto Sabe por que o beat não bate Porque essa é função do Barreto Por que você tá me tentando Você percebe que eu leio do meu mente Eu não sei o que você se houve da frente Veja que tudo é um ponto de vista parceiro Eu vou sair por cima De fato o beat não bate Quem batia é o Barreto Palma pra minha riva Você sabe que o bagulho é louco e eu curto o agito, então como você é um caraclassudo, palma para o barreto e para mim quero o grito. Você é um inscrito, se eu bato palma você morre, você está entendendo. Você não ia pisa em cima, nesse verso que agora eu me lapgo, Lamborghini também é riqueza, e você precisa pisar em cima para você andar mais rápido. É, da hora legal, mas essa metáfora eu não faço questão de entender. Eu não sou um mosquito, eu sou um pornelongos, um zum zum atormento você. E não vai dormir pensando o caralho, ele não vai deixar o bagulho passar por aqui. Eu sei que você não entende minha metáfora, por isso que você toma um burro, eu cansei de fazer metáfora com os caras que é tão burro, sem maldade. É nessa que vai se fuzer, você não entende metáfora, o rap não é para você. Eu me adapto tipo um Velociraptor na pista, agora meu mano eu faço um merço de corrente. Fique sendo um rima, você não perde a disciplina, outra bicha está apanhando, não perde ar, se pere gente. E você não perdeu, 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 mas eu não vou perder porque eu sou mais cristalheiro. Eu perco o filho pródigo, eu sou o sangue do cordeiro. É, sangue do cordeiro, mas eu minto, você é sangue do cordeiro, hoje eu te classifico. Você é dinossauro, eu vou te falar, eu sou Indiana Jones, eu vim para de matar. Você entende? Você corre, você só te põe a peca, e hoje eu te assalto com a casa da moeda. Se você é dinossauro, faça improvisação com meu flow de meteoro, que causa sua extinção. Aí, então pega minha parada, você tá ligado, mano, agora que fala nada. Você é meu lance Raptor, sem informação, com alta velocidade e mais nenhuma direção. É, realmente tem nenhuma direção. Eu te ensino o caminho, eu boto as migalhas no chão, e desde pequenininho eu fui inspiração. Eu mostrei seu caminho fazendo improvisação. Agora, mano, a batalha vai ser de nível. Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível. Falou disso, a Wars faz seguir-me improvisada. Cê tem um sabre de luz, mas cê não sabe de nada. 3, 2, 1... Ah, eu sou tipo... Ah, agora sim, que agora eu cheguei só pra... Tá, cê tem pressa, mas tem que se fudeu continuando. Você que é o Darth Vader, fumei o seu mano. Pum, pum, pum. Acertei, docara? Calma que eu já vou rimando, mano, agora aqui me é rara. Entendeu? Calma que eu vou te deter. O que não sabe fazer o flow é o que eu aperto contra o C. Mas quem que confiou, copiou foi você. Do puto de Paris quando rimou a imprível. Cê quer copiar o flow dos outros, se fudeu. Eu trouxe uma Michigan, o resto quem faz sou eu. Sou eu, mas calma, trouxe a Michigan. Rao, pau, 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 porque eu trouxe a Minigun. Aí... Mas você não entendeu. Calma aqui, tem mais uma rima. Quem mandar aqui é eu. Parabéns pra você, você trouxe a Minigun. Eu também trouxe um Mai, você é John Lennon e eu um fã. Trouxe meu beat, cê tá certo. Trouxe o Tubarão, um beat muito certo. Sabadão, volto pra casa, tranquilão. É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão. Isso é mentira, eu não tô comendo na sua mão. Sou um cachorro, comi ela pela volta da ração. Você acha que é bom, só porque cê faz o flow. Cadê o puto de Paris? Eu trouxe uma goque no show. Magrão eu passo a visão, como se eu fosse um avião caça. Cê perdeu a chance de ganhar maçã, mas não vai se livrar de uma passa. Porque a rima passa que nem bala, ela dispara na sua cara. Quero ver se seu 38 é enferrujado ou se ele ainda dispara. Ele ainda dispara e agora vai sobrar somente a carcaça. O seu flow de uva passa pra mim é igual no Natal no arroz, não tem graça. E ae, faz um favor meu parceiro, você não caça. Você é o caçado e o caçador tá bem preparado e tá bem armado. Muito engraçado a uva passa, no fim de ano no arroz não tem graça. Mas, explica porque que todo ano ela tá na sua casa. Essa rima é muito pesada, por isso eu sou mais inteligente. Minha rima sim, ela não tem graça, mas todo ano ela tá na sua mente. Ela nunca tá na minha casa, porque ainda não tive o Natal na ceia. Mas meu parceiro quando eu tiver, com certeza vai ter uma casa cheia. Vai ter a uva passa sim, porque o bagulho vai ser uma tradição. Mas o que muda todo paradigma é o tá chefão e que patrão. E graças a Deus, ano passado eu tive uma ceia. Porque eu consegui o FMS e a premiação da aldeia. Então hoje eu tenho essa ceia, mas não tem santa ceia. Pois a ceia no rap, nós já percebemos que a situação tá feia. A ceia no rap deve tá bem feia, mas mano eu já não me envolvo. Meu parceiro, tudo que eu ganhei com o rap pros meus eu sempre devolvo. Por isso mesmo tá ligado mano, que eu não tenho dó, derramo o suor. Eu ainda não tive a ceia, mas ano passado eu dei uma pra minha vó. É, uma pra sua vó, eu não vou dar uma pro meu vó. Porque eu não conheci, então eu dou pra quem sobrou. Dó pra minha sobrinha, que não é a sobra. Dó pra minha mina, dou pra minha sogra. E se você quiser magrão, eu tenho uma rima e te mando de dobra. Porque a rima te cobra, porque a rima te cobra. Meu parceiro, agora cê sabe que não vai sobrar a manobra. E pra você que ficou como coja, por isso mesmo cê desdobra. Você só falou muito aí, pareceu a língua de sogra. Buuuu! Falou a língua dos frutas, mas você vai perder e vai sair no trote. Essa foi rima do round passado, vê-se atualizar a merda do Windows. Por que quando você rima, você tá chorando, acho que no seu olho o cara não se soa. O que aconteceu? Eu ganhei no ataque, cê não soube mais responder. Nero cante, bota sua aldeia pra rimar por você Então mano, já é story Eu boto a minha história, cê só bota story Cê sabe muito bem, que é que você já fica no quase Eu boto as minhas aldeias e você bota as suas primeiras fases Eu boto de story, esse que é o caminho Eu aumento o story que esse é roubado de burro de guinho Então eu tô sabendo, porque você não rima, você é outraia Eu só serve pra engenharar seu fã, se na MC você é uma mentira Quero que você se foda, porque eu tô no pique Lá eu posto o tigrinho, e aqui é o maceto, a tigreza VIP Porque você não é bom, e você perdeu sem caô Edição vai ser só burger, que da rua eu já sou Como cê não é elegante, ele vem partir da madeira, mas cê não bate no cante Acha que eu gosto de enganar fã, viu como cê deu falha, realmente eu enganei você no primeiro round Cê achou mesmo que eu ia tentar ganhar batalha, eu tenho certeza, eu tenho certeza, entendeu? Cê não pode crer, porque só um de nós dois não tem nada a perder Esse sou eu, cê entendeu? E é por isso que tua rima não é nada Cê tá igualzinho o Ana Maria Braga, bate o papagaio e cê é papagaiada Cê falou de tijolo, minha rima é dianteira Não carreguei o tijolo, carreguei a obra inteira Então cê calma seu talento, dentro de um cubico O titular me titulo, ganhei hoje eu tenho um título Pra mim cê é um cujão, cê vici de speed flow, não de construção Cê falou de tijolo, agora eu vou te matar O tijolo é baiano, eu sou baianinho de Mauá Baianinho de Mauá, só que hoje toma daca Se fodeu ou bola 8, hoje cê para na caçapa Realmente, cê sabe que daqui a pouco o copo paco Até porque na batalha hoje eu te ataco Aê manuco, hoje eu vou te surpreender Até porque na rima eu boto pra foder Quem já jogou, se nunca vai entender Bola 8, perdo por dentro e por fora, aí eu última morrer É o último não morrer, relaxa freestaleiro Mas na primeira fase, contraditório, hoje cê foi o primeiro Então cê calma, hoje eu sou mito É oito, me vira ao contrário, te bato até do infinito De virar ao contrário, aí é maluco, cê não faz nem o necessário Cê tá ligado de artista pro artista Na minha percepção infinita é ponto de vista Realmente, isso é verdade Pra uns pode ser mentira, pra outros sagacidade Mas sabe que se dá que eu proceder é o contrário Pode virar meu espelho que rima mais do que você No espelho da humildade, no espelho eu conheço o reflexo da desigualdade É desse jeito que eu sigo na habilidade Que qualquer barulho de bom escondido tem a comunidade Você vê que cada freestyle que nós faz Parece que eles acham que nós não conseguem fazer de improviso Por isso mesmo eles ficam falando que o bagulho é como se fosse uma faixa Mano, eu sou o urso que tá metendo marcha Relaxa Pode crer meu mano, mas agora eu também sou um urso na marcha E quando eu rima eu garanto que eu tenho muito mais do que minhas fé Eu não tenho um carro, mas eu me garanto no automobilismo dos meus pés E se você tá metendo uma marcha, engata a segunda e não der ré Não! E daqui a primeira, a segunda e a terceira Meu parceiro acelerei tanto que eu não parei nem na quinta-feira E amanhã ainda tem sexta E sabadão é marcha na seguida Metendo mais uma marcha igual o jovem 10 Vou mudar minha vida Não! Pode crer meu mano, mas não beba gole do veneno Eu também vou mudar minha vida, não igual o jovem, igual a eu mesmo Se você não compreendeu Por isso agora eu vim pra te explicar Eu sou um deus, tô criando rima Seis dias trampando e domingo só pra descansar E aí? Eu não posso fazer mais nada Você é um deus, parceiro Eu sou um relis humano na minha caminhada E aí? O bagulho é louco quando nós temos que encarar os fatos Deus tá criando o mundo em seis dias Eu amasso com uma rima, eu sou crato É? Então suba no Olimpo Pois eu só vi o sujo falando do mal lavado E achando que é foda Sem perceber que era só um marujo Não era o capitão do navio Por isso agora você resiste Então me chame de barba negra Morrendo em pé O OMPIS existe O OMPIS existe! E meu parceiro a história, mano, vai vencer bem triste Porque sua referência foi boa Mas minha rima que te espanca Quem morre de pé não é o barba negra Meu parceiro é o barba branca Eu sou um prodigio super nova Usando sempre o meu neurônio E eu tô aqui me esticando pra cada em lugares Que eu não fui feito sem demônio E sem frutas Se você não entendeu Esse é meu jogo Pode ir pai Eu não sei o que que tá acontecendo na história Eu já tô morto Esse platéia pegando fogo Tipo um pep É você que faz nessa batida Eu bati 10 milhões E isso vale minha vida O flow que você faz Eu me ensinei a fazer Eu fui o flow de um pep Muito antes que você Você entende? Pois hoje Te mato na batalha Isso é pum 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 Você sabe da falha Você entende? Eu queria ser rude No beat do Naruto Pé de puta Tá vinte puder Tô te matar Me vou ficar maligado Agora eu vou falar Realmente Eu chego Agora eu vou sonraso Tô podendo tentar Vem com o seu amadeirado Ô Gente, meu clichê Fala que eu tô vinte puder Por ter visto a criatividade Na atitude Se é entenda Jones Eu vou ajudar essa puta Agora se esse fórdio Fora ou saiu da tumba Por que você me dá caralho Tô achando Tô achando Lichando E eu vou dar trabalho E de uma da sua vida Perente o seu beat Que te ensina o fórdio do meu Por porra não sente Uma mata brinca sozinho Mas no outro No quento No meu próprio caminho Essa é a diferença Entre um homem e um moleque Um homem branco Querendo ensinar o preto Que é rap Joga toda essa grana pro alto, eu não preciso disso Quando eu abro a minha boca, nego vejo esse sorriso Mas falou até de filme, e eu aqui tô de exemplo Mano, eu tô buscando água, o menino descobri o vento Você quer viver a vida dessa forma que eu dirijo Te matar nessa batalha que já tá virando um vício Você falou, joga pro alto, eu mando improviso Eu jogo a grana pro alto, porque eu preciso disso Eles querem dirigir a vida da forma que eu dirijo Você sabe que eu te mato agora, mano, esse é o ofício Sabe que agora, nego eu vou ter que matar Que essa é a dobra do JP, esse é meu lugar Esse aí que é seu lugar, por isso é agora mano Eu chego pra matar, joga a grana pro alto, eu não preciso disso Eu dirijo a cena, porque eu antagonizo Cê tá ligado eu te matendo? Não Tá ligado meu parceiro, que eu sigo o pedaço fazendo a improvisação Calma, 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 deixa eles gritar Vem, 3, 2, 1 Tendo o nóis em caixa, sua moral tá baixa Motorista na faixa de pedestre, eu sou o pedestre fazendo faixa Sem maldade e no máximo respeito Você errou esse drop, eles gritam do mesmo jeito Você falou pra não estressar, só que eu vou mais no meu free Como que nem o sucesso, não gostam de rima e de drop, gostam de MCs Você gosta de MC? Erraram e gritaram, deu pra ver? Porque não é sobre o drop que acerta, é sobre a tentativa de quem vê Tá me entendendo arrumado? Vamo, 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 vamo Mas se por respeito, te matei direito Eu erro o drop, não erro as balas do seu peito Então acerta todas as balas no meu peito Porque as minhas rimas vão viver do mesmo jeito Falou sobre isso, vou viver do mesmo jeito E de alguém como eu, eles nunca aceitaram erros Então rapaziada, foram exatamente 46 minutos Calma aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Tudo divertido de novo aqui no Calorriba Eu sou o HD rapaziada É isso, tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau